Música Após dois dias de muitas oficinas, palestras e debates, a segunda edição do Mesa ao Vivo terminou com uma conclusão. O Paraná não é apenas o Barreado de Morretes ou a Tainha de Pontal. E é o que se viu, por exemplo, com a chefe Mara Salles, que resgatou a tradição e o chefe Pablo Pavon, que deu um toque de modernidade. E é claro que teve muito mais no Mesa ao Vivo. É importante falar numa região que está começando a olhar a gastronomia, que é importante essa conversa entre o novo do Leminski, o concreto do Niemeyer. Essas coisas precisam estar juntas. É uma tendência mundial, mas o Brasil está buscando muito isso, esse resgate ao redor, né? Vamos mostrar o que o nosso estado tem de bom. Então tem a quirera, que a gente está apresentando aqui hoje. Tem o Barreado, tem a vaca tolada, polenta com frango, leitão a dois vizinhos. Música A gente começa agora com a chefe Mara Salles. O jefe Mano Bufara, que abriu as portas do MB para esse jantar magno do Mesa ao Vivo. Então é uma forma de você, da gente cozinhar entre amigos, que eu falo, para que a gente possa proporcionar isso ao público. Todos tiveram ingredientes brasileiros. O porco, que é daqui do Paraná, onde a gente tem uma grande produção de soino. O pirarucu, que é um peixe que é do Brasil, né? Que a Mara representa isso, né? A cozinha brasileira. A Bárbara e o Pablo, que são de Vitória e do Espírito Santo, que são extremamente bons pelo Siri. O Marcelo, que tem uma cozinha a mais de raiz, que trouxe um prato bem estilo do restaurante dele. E eu tentei proporcionar alguma coisa bem emocional, que é o bolinho de queijo da minha avó. E a gente tentou botar uma coisinha a mais, um doce de leite acidulado e o iogurte. E cada um aqui trouxe um pouquinho daquilo que faz de melhor. Então a gente tem mandioca com carne seca, a gente tem linguiça com banana, a gente tem bolinho de feijoada com bacon. Minhão de leitão, que a gente tem um frigorífico aqui muito perto, né? Aqui em Curitiba. Feito de frango, deixei de uma marinada. Um pouquinho de camarão, um pouquinho de tilabe, que é um peixe que é super acessível aqui para nós paranaenses. Puxei com um pouquinho de cenoura, cebola, uma cebolete, um caldo de vinho. Hidratei e ficou esse cuscuz com um pouquinho de alecrim também. No mundo de hoje, que tudo é muito dinâmico, tudo é muito resultado, tudo é muito números e tal. A cozinha, assim como qualquer uma das outras artes, ela precisa de alma, precisa desse sentimento por trás de tudo, que faz a diferença, sem dúvida nenhuma. Tchau, tchau.